A gente tem um dia especial, a gente sabe que é o Dia Internacional de Gente Grande, que é o Dia de Adulto Maior, então o OPA decidiu organizar uma atividade especial para os membros de idade mais alta, que são os membros de 80 anos ou mais. Logicamente, a gente está tudo por aqui, mas uma grande quantidade de membros não está a gente não está mais, não está mais, não está mais, não está mais, não está preparado um programa e não está muito grande, tem música, charlas e também um rato de gymnastique e tai chi, então não está contento, agora que não está bem, está conversando com o outro e a senhora a gente tem que agradecer a gente com esse grupo de cantantes, então é um dia especial para nós, grandes, e a gente espera que no final a gente vai se divertir com o OPA a dedicar especialmente para nós o Dia de Adulto Maior. E a gente está contento com o único mês, dia 17 e 18, também um fórum nacional sobre o assunto de envelhecimento, com todos os gremios da UPA, para que nós possamos solucioná-se com o nosso trece, para ter nosso grande ativo e para que nós possamos contribuir com o país aqui, pagando todos os gastos com o nosso trece-riba e comunidade arubiana.